Música Terça-feira, Ministério Interior, Direção Nacional Prevenção Conflito Comunitária Alá Worsop Badaruak, Ia City 8 Manliwanatili Ia Worsop, Ia Koli Aliu Konabad, Desiminação Resolução Conselho Segurança Nações Unidas 1325, Rametim no Rabelar, Processo Participação Feto e Ámbito Paz no Segurança Ligado ao Plano Ação Nacional, Nebe Timor-Leste Mostratifica-Ona E a entrevista à Diretora Nacional Prevenção Conflito no Comunitária, Lídia Lopes de Carvalho, explica O Objetivo Rússi Encontro-Né, Ato Capacita Feito Ser Neconhecimento Tuir Pilar, O Indicador Desempenho, Nebe Específico, Bahia Implementação e Terreno Se a desiminação PAN 1325, Bahia Itania Cargos de Direção Sofia e Ministério Interior Primeiro, Tamba Itam Ministério Interior, Maka Nudar Ministério, Nebe Maka Lidera, No Implementa PAN 1325 Então, Ita Carac faz a informação ou dizemina PAN 1325 para cargos de direção E Sofia, Ato Nune Ita Nudar Instituição Nebe Maka Lidera, No Implementador Ita Tenki Hatene Saí da PAN 1325 e Saí da Resolução Conselho Segurança Nações Unidas 1325 Segundo, Ita Carac, Participantes Liliu Cargos de Direção Sofia e Ministério Interior Bela e Conhecimento Cleã Conabá PAN 1325 Batina 2024, Tamba Ita Maka Lidera Implementação PAN 1325 No Mós Serviço Ramoto Co Instuição, A Instuição Xavi Ba Implementador PAN 1325 Então, Oras Neda Dao e Também Esteremos Há Lidera Advocacia Ba Linhas Ministereais Cira Tamba Ia PAN 1325 Ia Pilar Hatene Bemaka Ia Linhas Ministereais Sociedade Civil Farrena Cira Para Ato Bela Implementa Matriz Atividades PAN 1325 Neda Maka Pilar Hatene Composto Ita Prevenção, Participação, Proteção no Haripas Neda Ita Interior Ita Tama Ia Nudar Implementador Ba Pilar Tolo Prevenção, Participação, Haripas Neda Ita For Advocacia Ba Linhas Ministereais Tama Oras Neda Ita Processo Be Preparação Plano Anual 2025 Ante Ita La Advocacia Ba Sira Atosira Mós Bele Tau Plano Tau Plano Mós Aloca Orçamento Ba Atividades Nebema Saia Nessa Ministério E Dida Que Nha Responsabilidade Aloca Orçamento Para Sira Ato Bela Implementa Metro-Tada Atividades Permanente Ativos Há 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 T Yazis COVID-19 Tama Ia Cerro Kirill At ceasedo, Tek犏 Lila The Prognote na sociedade civil, para que ela conseguem, ela conseguem tal orçamento, então em 2025 ela foi em tal plano, nós alocamos o orçamento, não é bem, então continuamos a advocacia para ela, encorajamos ela para que ela tenha tal atividade ser em plano, nós alocamos o orçamento, até no Ministério do Interior RACIC e depois linhas ministérias, selos que é uma sociedade civil, não é bem, mas é o implementador BAPAN, então ela é alocada no dia, encaixa a atividades, não é bem, mas é essa responsabilidade, então não é, ela também encoraja, ela não é feito mal o sira, ela encoraja, ela é feito mal o sira, promove o sira, então ela é beletou e promove o sira e a carga de tomada de decisão e nós promovamos o Fetomalo Cira, que ele seja autor da construção da paz. A implementação da TINAM de 2024, a DMPKK, a direção da BEM que implementa a PAN 1325, e a TINAM de 2024, ele está atenta a torrar a desiminação, a desiminação agora primeiro está ralona, o foco de cargos de direção do Ministério do Interior, e depois estamos atentando a desiminação, a comunidade, a jovem, a autoridade local, instituições relevantes e municípios, a TINAM, a CIRAM, a BEM entende ou a par muito bem com a resolução do Conselho de Segurança 1325, Plano de Ação Nacional 1325, fase da RUAC. Também com os fundos provisórios do Ministério do Interior, eles apoiam-se. Agora, por exemplo, eles implementam a formação agora, eles apoiam-se, eles são parceiros, eles são fundos de Cira. Mas hoje, também, o Ministério do DMPKK, a implementação, eles alocam o orçamento BALU, aqui em 2024, e agora, o plano, o termo de referência, para mais ou menos, ir a fulano, maio, ba, oi, e também, o plano anual, e o plano anual, 2024. Irafatim, a Nessã, Diretor Nacional Recurso Humano, no dar participante, vai avôr sop, ne, atetem. Programa, ne, ele ajuda no apoio, feito Cira, onde compreende, dia, clitão, quando a resolução, não é obrigação, a tu implementa, a Nessã, membro, ou não, união. A gente, quando a PAN 325, a resolução 325, quando a PAN 325, quando a PAN 325, a resolução, depois de conflito, com a FUNO, a nação, que enfrenta o conflito, mas depois do conflito, FUNO remata, cada vez, feito Cira, e a Tateba Couto. Também, a resolução, a ONU, a Rússia 2000, e a Timor-Leste, a nação, membro, a ONU, e a obrigação, onde a implementa, não temos a Timor-Leste, ratificação, uma comissão, se deu, com a eliminação, contra a violência, qualquer violência, a ser refleto no Labari, também, não temos a Timor-Leste, e a relevância do UNI, para implementar, plano ação nacional, a presença, 325, e a B lidera, o seu Ministério do Interior. Então, a fase primeiro, a remata a ONU, e depois, a fase segunda, e a fase segunda, a foco, para o assunto, de desastres naturais, e a colheia, quando a gente, a fundo, no conflito, na questão do tempo, a situação da LARUMA, e a mudança, mas agora, a LARUMA, a colheia, quando a gente, a situação da LARUMA, lá de um relevante, também, pois, a jovem, que foi morrer, e a 89, ou 99, e a tomar, e a tomar agora. Então, a LARUMA, lá do Sinti, de dia, que saí da LARUMA, foi no conflito. Então, a LARUMA, a LARUMA, que, a LARUMA, que ligamos, para desastres naturais, que inundação, não é que o nosso. Talvez, inundação, no desastres, não é que o nosso, e, o feto, o Sire, não é preocupado, o Sire, não é preocupado, e a responsabilidade, o Sire, o Sire, a segura, o labaric, o Sire, o caro que mora, o Sire, e o preparo, não é responsável, de que pode. Não émos, Sire, o Sire, o Sire, vulnerável, para reitar o risco. de tal importância, e a Plano Ação Nacional, 3D5. Entretanto, participa, e a Vorsopne, representa, Ministério, Obras Públicas, equipa, Rússia, secretário, Estado, Igualdade e Inclusão, cargo, direção, do Sire, e a sociedade civil, no nosso membro, Penitelli. Equipa, Serviço, Relações Públicas, Ministério Interior, Rato Reportagem. Rêções Públicas, Rêções Públicas